Os 80 bonecos representam personagens locais da cultura e folclore de Pernambuco, como o Homem da Meia-Noite e a Mulher do Dia. Também chamados de Calungas, os bonecos se concentraram no Largo do Guadalupe e caminharam até a Rua 15 de Novembro. Este encontro ocorre há 29 anos. Mais recentemente, outro artista passou a fazer bonecos gigantes de famosos, como estrelas do cinema e políticos. Também teve Maracatu e, claro, muito frevo. E foi o frevo, o aniversariante do dia, o principal homenageado dos shows do Marco Zero do Recife. Vem mostrar o teu amor, fiz como vou pedir, hoje tem espetáculo, tem vizinho. Vem mostrar o teu amor, fiz como vou pedir, hoje tem espetáculo, tem espetáculo, tem espetáculo, tem espetáculo, tem espetáculo, tem espetáculo.